Agora nós conseguimos entender com toda certeza porque essas pessoas de uma hora para outra resolveram não criticar mais tanto as nossas manifestações em todo o Brasil. Vimos no domingo passado Maju Coutinho pela primeira vez, pela primeira vez, não criticar, não zombar, não fazer aquelas situações que eles estão acostumados a tentar lacrar com o pessoal da direita de todas as maneiras. Entendemos agora o motivo. Parece que o choro não era tão livre assim, meus amigos. Lembram? Quando ela soltou essa pérola que ficou realmente guardada na mente de milhares de pessoas. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Em Minas Gerais, o governo do estado anunciou hoje que todos os municípios vão entrar na chamada... O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. O choro é livre... Veram como que, um tempo atrás, anos atrás, isso repercutiu em todo o Brasil, brasileiro jamais esquece. Pois bem, olha só o que está acontecendo. Por que a nossa jornalista global está mais tranquila, sem criticar tanto os bolsonaristas? Rejeição pode afastar Maju Coutinho do Fantástico. Globo já procura substituto. A saída da jornalista também poderá afetar a Poliana Abrita. Poderá afetar as duas. Baixa audiência. Eu vou contar toda essa história aqui para vocês. Por isso que a gente viu uma postura diferente da Globo nos últimos dias. Vou trazer toda a história. Compartilhe o vídeo, ajuda muito aqui o nosso conteúdo. Cada compartilhamento de vocês, outra pessoa compartilha, outra pessoa realmente dá uma força muito grande aqui para o nosso trabalho. Torre o dedinho no like. Aqui o like, o joinha conservador, meus amigos. Estão fechados com o presidente Bolsonaro? Deixe aqui no campo de comentários. Aqui tudo que vocês pensam, sentem com o nosso capitão, o presidente Bolsonaro. Eu sempre trago essa imagem aqui para mostrar para vocês, porque realmente é o fato. Quem está fechado aí com o homem? Então deixe aqui no campo de comentários, tá bom? Já aproveita, venha fazer parte da nossa família aqui no canal Pai e Filhos. Vamos contar essa história que realmente pegou todo mundo de surpresa. Uma das jornalistas mais lacradoras que nós temos na Globo. Agora, misteriosamente, criticando menos a direita, talvez seja esse o motivo. Esta semana a gente pôde observar. O jornalista Alessandro Lobianco, que sabe tudo da vida de todas essas pessoas, essas personalidades, divulgou com exclusividade que o emprego de Maju Coutinho no Fantástico pode estar com os dias contados. De acordo com um colunista, a ideia teria surgido depois que a Rede Globo fez uma pesquisa com a audiência e descobriu a rejeição de muitos telespectadores com a jornalista. Por conta disso, a emissora dos Marinhos já estaria de olho em uma substituta para colocar no lugar da apresentadora. Conforme o que foi divulgado, a pesquisa foi realizada depois que a emissora percebeu oscilações na audiência do programa jornalístico exibido todo domingo. De acordo com a informação, a Rede Globo teria feito uma lista de colaboradores do Fantástico, como repórteres, âncoras e, obviamente, o nome de Maju Coutinho estava no meio. Foi através do relatório de levantamento que o canal percebeu a forte rejeição contra a profissional. Segundo o colunista, a Rede Globo agora estaria estudando a possibilidade de voltar ao antigo formato do programa que era apresentado por um homem e também por uma mulher. Agora, o fato é que ela apresentava o jornal hoje, certo? Ficou anos apresentando. Tiraram ela de lá, colocaram no Fantástico. baixíssimo, baixíssima audiência. O fato é que as pessoas hoje saíram da TV, estão nas redes sociais. Isso é óbvio. Além também da antipatia por essas personalidades que não têm um pingo de sensibilidade, por exemplo, por você, que faz e fez uma escolha na sua vida. Apoiar pautas que você e a tua família acreditam. Essas pessoas não têm um pingo de sensibilidade com o brasileiro. Acham que nós temos que acreditar, nós temos que seguir os princípios que elas defendem. E não, meus amigos. Hoje em dia, as pessoas são livres para pensar, acreditar naquilo que elas querem. Imagina, depois de tudo que o Brasil viu a respeito da apresentadora zombar de uma nação inteira, agora chegou o dia dela de ficar aí nessa situação. Mas o Coutinho pode até ser demitida da emissora. Onde que vão achar lugar para ela? Aí a gente retorna aquela frase dela muito famosa, né? O choro é livre, é isso que tem para hoje, é desse jeito, né? Por isso que a gente viu essa mudança de postura, até porque, olha só também essa notícia. Todos os lacradores, a gente está passando porque são pessoas que fizeram um L e o Brasil agora numa situação extremamente difícil. Pessoas não estão conseguindo fazer mercado, acredito que nem esses globais. Porque olha só, Thaís Araújo, lembra ela, seu marido, Lázaro Ramos? Tanto que eles lacraram com o presidente Bolsonaro, acusado agora de calote, num shopping center. Olha a situação. Nem com esse desgoverno jorrando dinheiro em muitos artistas, a situação deles parece que está bem complicada. Informações da revista Veja. Thaís Araújo está envolvida em uma batalha judicial após deixar de pagar oito faturas de um condomínio numa sala comercial no Barra World Shopping, no Rio de Janeiro. A dívida já soma R$ 28.500. O shopping, por sua vez, iniciou ações judiciais contra todos os devedores das 733 unidades. O Barra World encontra-se numa situação financeira ótima no momento, mas, conforme diz aqui o comunicado, precisa receber dos credores. Então, se a coisa está ruim para eles, se está ruim para eles, que tem R$ 16,5 bilhões da Lei Rouanet, que tem R$ 15 bilhões da Lei Aldeblanc, para eles utilizarem da maneira que eles quiserem. Imagina, esse é o pai dos pobres, para eles tudo, para nós absolutamente nada. Só que, se está ruim para eles, imagina para o povo brasileiro. Essa é a realidade, meus amigos. Não tem almoço grátis. A gente sempre informou isso aqui no canal com veemência. Esses personagens, tanto zombaram, nunca foi para a democracia, nunca foi porque estava preocupado com queimadas, Amazônia, floresta, o povo com fome, fila de desemprego. Nunca foi por causa disso. Sempre foi pelos seus próprios interesses. E mais nada. Olha, Maju Coutinho ser demitida. Thaís Araújo, dando calote no shopping center no Rio de Janeiro. E para terminar, para mostrar aqui para vocês como que está a situação toda dessas pessoas, em novo documentário, Xuxa é detonada pelos próprios colegas de trabalho e até empresários. A coisa virou, mas de uma maneira totalmente inimaginável. Documentário para sempre tão bom, que retrata os bastidores do trabalho das Paquitas ao lado de Xuxa, vai destrinchar algumas de umas polêmicas que surgiram com o fim da parceria entre ela e Marlene Matos. Assistente de palco do Planeta Xuxa, ficaram sem contrato, sem estadia, e sequer receberam um contato de despedida da apresentadora aí. Algumas das ex-Paquitas gravaram seus depoimentos para a produção da Globo, que ainda não tem data de estreia, como Monique Afradic, várias artistas aqui citadas, foram algumas das famosas que explicaram como tudo aconteceu na época do rompimento. Xuxa deu versão para o afastamento das Paquitas e explicou que não tinha cabeça para entender a dimensão da coisa na época, né? Ela abandonou o assistente de palco sem nenhum tipo de suporte. Essas são as pessoas também que vivem falando para você que são preocupadas com o direito de todos, nem as pessoas que trabalharam com elas. Na época, elas moravam no Rio de Janeiro de aluguel, tendo como fiador a empresa da Xuxa. Em um mês, as Paquitas tiveram que deixar os imóveis e retornar para suas casas, sem nenhum suporte da apresentadora e também dos seus empresários. O documentário também vai mostrar o fim de algumas parcerias dela com o rompimento com Marlene Matos, como a briga com o sócio Luiz Cláudio Moreira, e o fim da relação com Moniza Muniz, que era assessora da apresentadora. Então, vejam bem, a mesma coisa na questão da Thaís Araújo. Se a coisa está feia para eles, imagina para o povo. Agora eu falo a questão da Xuxa. Se ela não respeita nem as pessoas que trabalhavam com ela, deixa na mão. Você acha que essas pessoas estão preocupadas com nós aqui, meros mortais, né, meus amigos? Meros mortais. Mas, vejam bem, você acha que está numa empresa que eles fazem o que querem debochando da cara do brasileiro. Ou aí está preocupado com esses mesmos brasileiros? A preocupação deles é só uma. É só uma. Que nós continuemos a trabalhar muito, muito, muitíssimo, para continuar sustentando todos esses luxos e privilégios. Eu falo sempre aqui no canal, nunca tem almoço grátis. Ainda mais quando se trata destas personalidades. E é fato evidenciar. A gente vê a zombaria todo dia na nossa cara. Ainda passei vídeo aqui de manhã, que vocês viram. A picanha, o Inácio já está comendo, conforme ele disse. Mas o povo, meus amigos, não está nem sentindo o cheirinho. Nem o cheirinho dela. Nem o cheirinho dela. É realmente um absurdo. As coisas que a gente vê nesse país. E muitas vezes, a gente, assuntos espinhosos, a gente tem que tomar o maior cuidado. Porque além de tudo, além da gente sustentar tudo, sustentar poderes inimagináveis, Somos nós que sustentamos. Eu até coloquei camarão, canapé. Coloquei acho que no vídeo da tarde. A gente tem que sustentar todos os luxos e privilégios. E para a gente acaba sobrando o quê? Nada. Mas nós conseguimos mostrar, muitas vezes para um número cada vez maior de pessoas, como são essas personalidades. Imagina, se a coisa está feia para a Maju, para a Xuxa, para Thaís Araújo, imagina para o povo brasileiro. E é fato. É fato. Você que tem um automóvel, um carro, moto, caminhonete, caminhão, nós temos a Clube Autos, nossa parceira oficial aqui do canal Pai e Filhos. Gente, ela tem o melhor preço do mercado. Você quer proteger o seu automóvel com os melhores benefícios e também com o melhor preço é a Clube Autos. Nós estamos com ela aí faz muito tempo. Realmente uma satisfação muito grande para a gente poder ter e falar a respeito da Clube Autos. Porque consegue oferecer um trabalho de excelência, protegendo o seu veículo da melhor maneira possível, do jeito que você merece. Tem carro reserva, para-choque, para-brisa, retrovisor. Há um detalhe. Você não tem que pagar nada à vista. Você não tem que pagar pelo cartão de crédito. É fácil. É pelo boleto. Doze parcelas para você pagar tranquilamente o melhor preço do mercado. Você tem aí já alguma proteção do seu veículo, seguro, tal. É só entrar em contato que eles cobrem a oferta, dá o melhor prazo para vocês, melhor qualidade. Doze meses. Não tem uma seguradora sequer que você vai conseguir pagar em doze vezes no boleto. Tranquilamente. Para você realmente proteger o seu automóvel. A gente sabe a necessidade muito grande, principalmente num país. O jeito que está o nosso país, infelizmente, a gente tem que proteger o nosso patrimônio, o nosso carango, a nossa motoca, leva a gente para todos os locais, principalmente quem é caminhoneiro, quem tem aquela caminhonete lindona, tal. Vale muito a pena. Só caminhonete, meus amigos, sai menos da metade que essas seguradoras cobrem. Então, carros de menor valor, aqueles carros, a gente pode, não popular, porque hoje em dia não tem mais carro popular, né? Mas, por exemplo, Creta, HB20, Renegade, sai um preço pequenininho. Celta, esses carros um pouquinho mais antigos, Corsa Sedan, Vectra, Astra, sai a partir de R$ 80. Não vai deixar de proteger, não. Acontece qualquer coisinha, você está sossegado, tranquilo. A Clube Autos em 20 minutos, de repente furou um pneu, 20 minutos está te socorrendo. Vale a pena, tá? Prefixo 16, 993768989, prefixo 16, 993768989, o link também está aqui logo abaixo para você mandar uma mensagem, proteger o seu carro com a maior economia e qualidade que tem. Fechou? Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, ajuda demais aqui o nosso trabalho. Torre o dedinho aí no like, descarrega, ajuda. A gente mostrar toda a hipocrisia dessas pessoas que fizeram um L e zombaram do presidente Bolsonaro. Mas o Coutinho agora até nem mais critica o presidente. Repararam que eles deram um tempo? Não tem mais joia, não tem mais aqueles vários e vários casos aí que eles ficavam dias e dias martelando. Acabou tudo isso. Repararam? Que milagre o Elon Musk acabou fazendo aqui no Brasil? Tudo isso tem influência dele. Que milagre. A gente só viu eles tentarem detonar o presidente Bolsonaro. Agora eles estão aí nessa situação totalmente desesperadora. Agora a direita começa a prestar para essas pessoas. Compartilhe bastante aí. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto